Ainda nos meus primeiros passos E a luz por mamãe querida Fui escolhido pelo Senhor Para pregar e anunciar o caminho da vida Ainda na minha mocidade Dos nortes o Senhor me resgatou De corpo e alma entreguei-me a Jesus E Jesus por seu amor me abençoou Hoje os meus cabelos trancos Mostram os longos anos que o Senhor me deu As rodas que se cruzam em meu rosto Representam o tão grande percurso meu As lutas que tive pela vida Quiseram nesta missão Me impedir Mas o evangelho não é do homem É do Senhor Vou anunciar até o dia em que eu parti Quando os meus olhos se fecharem Quando os meus olhos se fecharem Quando o meu corpo baixar a terra fria Em teus braços dormirei Senhor Jesus As lutas que E o Senhor me deixou na paz andei, mas não encontrei, procurei, não achei, a flor que eu sonhei, hoje volta ao abrisco, proclamo a luz que achei, passe amor só em Cristo, em seu coração, e para os amigos que procuram a paz neste mundo, dê o seu coração a Jesus, e cante comigo também, liberto das grades, canto para todos que me ouvem, Cristo verdade liberta, quer libertá-lo também. A procura da paz andei, mas não encontrei, procurei, não achei, a flor que eu sonhei, hoje volta ao abrisco, proclamo a luz que achei, passe amor só em Cristo, em seu coração. Se o tempo todo eu cantasse, todo o tempo eu louvasse ao Senhor, eu jamais poderia falar, e todo o seu índice, o amor, se as águas dos rios transbordassem, e os mares enchessem mais. Igual ao amor de Cristo, não seria, jamais, jamais. O preço foi bastante alto, foi a sangria de Cristo, Jesus, por tu és, 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 tu és. Cruelmente, de cavalo e ladrões Humilhado perante seu povo Jamais levantou sua voz Suas chagas em cores profundas Garantiam a vida pra nós O amor que pairava em seus olhos Teu vida eterna ao ladrão Aceites o seu sacrifício E terás como ele o perdão Minha preço foi bastante alto Foi a sangue de Cristo Jesus Porque tu és o elevado Cavalo Tu és o elevado Cavalo Que tu és o elevado Cavalo 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 o chão, gritos de aleluias, rompendo a imensidade, é que está chegando, Cristo Emmanuel, curando enfermos, ensinando o caminho para os céus, lá vem, lá vem, Jesus o Salvador, montando um jumentinho, distribuindo com o povo muito amor. Os sacerdotes, revoltados estão, mandam que se cale a grande multidão, responde Jesus, com toda mansidão, se eles calarem, as pedras aqui clamarão, lá vem, lá vem, Jesus o Salvador, montando um jumentinho, distribuindo com o povo muito amor. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, pela vida, obrigado, Senhor, pelo perdão. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nesta jornada terrestre Vou andando sem parar Nas pisadas de Cristo Meu mestre Eu procuro caminhar Às vezes sinto o cansaço Na incerteza dos passos meus De joelho levanto os meus braços E busco forças no trono de Deus Nos meus olhos secou todo o pranto Nos meus lábios se deu um sorriso Revestido do Espírito Santo Vou em busca do paraíso Se respira o perfume me dá flor Sou ferido mas frio também Vem junto alegria à dor Fecho o mar vestido de bem Se consigo matar a fome A sede vem me assolar Mas espero no frio do homem E vida eterna vou passar Dos meus olhos secou todo o pranto Nos meus lábios se deu um sorriso Revestido do Espírito Santo Vou em busca do paraíso Muito breve uma nuvem surgirá E com ela o fio de Deus E dos quatro ventos da terra A juntará O cérebro dos céus Neste dia O sagrado quero estar Muito alegre Contemplar seu resplendor E de lágrimas Sorrisos e louvores Abraçar O Salvador Não vou ficar Não vou ficar Aqui A minha pátria É mais além Não vou ficar Não vou ficar Aqui Eu vou pra Nova Jerusalém Alertaim Os obreiros do Senhor Quase se ouve a trompeta a soar E assim poucos dias só nos restam Pra o Evangelho anunciar É madrugada É madrugada Já está rompindo No novo dia Já vimos soprarão Uma borboreita Que vai de flor em flor E de também Anunciar a salvação Não vou ficar Não vou ficar Aqui A minha pátria É mais além Não vou ficar Não vou ficar Não vou ficar Aqui Eu vou pra Nova Jerusalém Senhor Entre os milhares De teus servos Tu sabes Que sou O mais pequenino Mas dai-me Força Senhor Enquanto eu for Aqui Peregrino As minhas fraquezas Constantes No meu rumo De pensar Em meus passos Vacilantes Vem Vem Meu Senhor Me amparar Senhor Aqui estou Humildemente Vem 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 Emplorar Teu perdão Que me ensine A ser Justo E fiel Que me ensine A amar Meu irmão Veja o meu Triste brando Me perdoe Se nem sei Expressar Expressar Que será Eu ter Um lindo Canto Para em versos Poder Te louvar Quando a vida Aqui Terminar De ver fim Este mundo Cruel Ao invés Das tristezas Aqui Dá-me Uma coroa Verso Us Que será Perdoe Os pro